Quem foi que disse Quem foi que disse Quem foi que disse Que gravata é seriedade Que alegria não é necessidade Quem disse que ideal é coisa de juventude Que você não pode mudar essa atitude Quem foi que disse Que isso é maluquice Quem foi que disse Sou, sou, sou Soninha Sou, sou, sou Soninha Soninha, Prefeita, 23